Olá! Neste vídeo veremos o top 3 maiores baleias do mundo. Baleia de Bright, comprimento, 12 a 15 metros em média, peso, 12 a 25 toneladas em média. Baleia Franca do Sul, comprimento, 14 a 18 metros em média, peso, 50 a 80 toneladas em média. Baleia Azul, comprimento, 24 a 30 metros em média, peso, 100 a 200 toneladas em média.